Folha BR, Fungana no Cangote da Notícia, nesta segunda-feira, dia 15 de agosto, 14 horas, 14 minutos, como podemos perceber aqui, o parte de atendimento está funcionando aqui com duas atendentes, porém o parte de supervisão continua aqui fechado, o parte da supervisão continua fechado, não funciona o parte da supervisão.